Muito bem, bem-vindos! Prefieres ficar aqui com as provas físicas, é se puderes escolher onde sentes melhor? Assim, prefiro porque eu me sinto o corpo da dupla, principalmente porque como tem algumas perguntas de cultura portuguesa, eu confesso que eu fico ali um pouquinho, deixa um pouquinho a desejar e o Borges, sem dúvida, sabe mais do que eu e o Borges também, ele entende um pouco de tudo, então eu confio muito nele como uma mente, mas se eu tiver que responder as perguntas, eu vou usar aquele jeitinho brasileiro, vou sorrir para a Cristina e vou ver se ela me ajuda, porque ela não ajuda ninguém, com certeza ela é apresentadora, mas eu vou confiar no meu sexto sentido. Mas vocês já são uma dupla em casa, agora vão fazer aqui uma dupla de jogo? É verdade, e vamos ganhar tudo, não é verdade? É verdade, as expectativas são altíssimas, nós somos assim, pomos sempre as expectativas no máximo e normalmente conseguimos superar as expectativas. É para ganhar, é para ganhar, nem que eu tenha que agarrar o Eduardo ao colo e oferecê-lo como prémio, isto é para ganhar. Bebe um copinho de água, ela está nervosa. Estou, estou nervosa. Olha, qual de vocês é que vai estar com a Cristina a responder e com o Pedro lá em baixo? Eu creio que sou eu que vou estar com a Cristina a responder. É verdade, não sei porquê, tu não és mais inteligente que eu, o que é que tu ficas a responder? Muito mais inteligente e tem aquela serenidade, aquela calma. Não, eu não acho isto justo, eu não acho isto justo e vou já falar com a Cristina e tu ficas aí. Eu tenho uma admiração muito grande para o Eduardo Madeira e até fico assim um bocado constrangido quando estive agora perto dele. De resto não, são pessoas que já conheço, portanto estamos aqui mais na brincadeira e tentando dificultar-se também um bocado a vida. São perguntas normalíssimas como se fossem outros concorrentes, não há cá facilitismo, se é giro, estou a vir e pronto, entretanto estou-me a desconcentrar e já não estou a falar comigo. Até já. Obrigado Pedro.